Chegou por volta das 21 horas do dia 5 e permaneceu no local. No outro dia, por volta das 6 horas da manhã, esse autor deixou o local e pagou as despesas, deixou um recado na recepção que às 9 horas poderiam chamar a sua companheira, que ela teria que ir para o trabalho. Então, os funcionários do estabelecimento, do motel, a encontraram já sem vida, estrangulada aí com as... Ele saiu por volta das 6 e meia da manhã e falou para a minha funcionária que ia embora e que ela ia ficar no quarto. Aí a minha amiga de trabalho aqui falou para mim, eu vou embora, mas a menina vai ficar ali e quando for 9 horas você chama ela. E eu estou chamando, estou chamando, estou chamando e nada dela responder. A Polícia Civil informou que já investiga o caso e que se ficar constatado que Ângela dormia enquanto foi morta, o feminicídio ganha mais uma qualificadora. Nós já temos no homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, a questão do feminicídio. Se ficar demonstrado que ela não teve chance de defesa, nós não podemos falar em homicídio duplamente qualificado. Este detalhe, este ponto será analisado pelo magistrado na segunda fase de aplicação da pena, quando nós tratamos então das circunstâncias agravantes do crime. Desde a notícia do crime, a equipe de homicídios já compareceu ao local, bem como a perícia, onde fizeram todos os seus trabalhos técnicos e desde então a equipe de forma especializada já vem ao encalço desse suspeito para as medidas de polícia judiciária. É um sentimento de injustiça, porque ela está lá debaixo das terras e ele está solto ainda. Então eu espero que ele seja preso e pague pelo que ele fez. Por mais que não vai trazê-la de volta, mas ele tem que pagar, ele tem que ser preso.